Eu use o cartão de débito, quando você puder usar o débito, usa, mescla um pouquinho, usa 10% no débito e 90% no crédito, tá? Para que o banco veja que você movimenta bastante a conta no débito e no crédito, se você é um cliente digital, né? E se possível, tem algum produto do banco, né? Para criar o histórico de lastro com o C6 Bank. Um cartão também que atenderia você às suas necessidades para tentar fazer com que você não sinta tanto com a queda do pão de açúcar, seria o C6 Bank Black. Porque o C6 Bank Black, você pontua 2.5 a cada dólar gasto. Então, se você comprar 5 mil reais, divide por 5,21, explica por 2.5, você teria uma quantidade de pontos no Carbon Black. Leandro, por que você não fala um cartão que seja mais fácil para todo mundo pegar? Bem, o Black do varejo do Itaú, o Infinity, você transforma ele com Gold, com Platinum internacional. Então, qualquer cartão varejo do Itaú, tendo uma renda e disponibilidade para você o cartão, lógico, fácil por análise de crédito, esses dois cartões seriam fáceis de conseguir. Mas você teria que ter um cartão Platinum, Gold ou internacional. O C6 Bank é a estratégia. Você vai abrir uma conta e torcer para que o banco faça uma boa análise sua e aprove o Black de cara. Caso não aconteça a aprovação do Black de cara, você tem que fazer o quê? Trabalhar a sua conta para que o banco te enxergue e aprove logo lá na frente para você o Black deles. O Black deles pontua 2.5 por dólar gasto. E os pontos do Black nunca expiram. Então, você teria um cartão que se gastar, por exemplo, 10 mil, você vai lá e divide por 5,21, multiplica por 2.5, você tem a quantidade de pontos do Carbon. Pelo pontos não expirar, você pode ir juntando, 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 juntando. Em uma promoção de transferência bonificada, você dobra essa quantidade de pontos que você tem com o seu cartão. Então, você teria uma chance boa aí para conseguir o cartão do C6 Bank. E como que eu faria isso? Cara, você tem uma chance que é usar aquela estratégia que eu fiz lá atrás. Qual? Colocar em débito automático duas faturas, três, pagar em dia as contas, colocar o C6 Bank como um banco que você usa para que o sistema entenda isso, leve o Open Find para o C6 Bank, use o cartão de débito, quando você puder usar o débito, usa, mescla um pouquinho, usa 10% no débito e 90% no crédito, tá? Para que o banco veja que você movimenta bastante a conta no débito e no crédito, se você é um cliente digital, né? E, se possível, tem algum produto do banco, né? Para criar o histórico de lastro com o C6 Bank. Em alguns meses aí, se você puder fazer um investimento, no CDB mais, cartão de crédito, também ajuda muito isso daí, tá? Ela vai te dar um up aí com a conta do C6 Bank. E, contudo, esses três cartões aí, você teria uma boa aceitação de pontos e milhas para você acumular no C6 Bank e também no Itaú. Então, esses três cartões, o Black do C6 e o Black do Itaú e o Infint do Itaú, varejo, você estaria em uma situação confortável, diferente daquelas pessoas que não têm um cartão como esse, por exemplo. Se você tiver um cartão do Bradesco, o cartão Black, Infinity, Ágora, Gold, Grafite, mais, esses cartões perdem para esse que eu acabei de falar para você. Se você tem um cartão do BRB, Gold, Platinum, Black, Infinity, perde para esses três cartões que eu falei para você, com pontos e milhas, tá? Estratégia, pontos e milhas. Se você tem um cartão do Santander, o Unique, Platinum, Gold, perderia para esses cartões que eu acabei de falar. E todos os demais nesse nível perderia para esses três cartões. Ou seja, o C6 Bank, 2.5, o Black e o Infinity do Itaú, 2 reais um ponto, você teria um up a mais do que essas pessoas que não teriam esses três cartões. E aí você teria uma chance a mais para conseguir esses cartões e com pontos desses três bancos. Desculpa, desses três cartões e desses dois bancos. Itaú e Itaú e também... Itaú e Itaú e Itaú e também, como eu diria o C6 Bank, né? Certo? Show de bola. Então, nas condições que nós temos hoje, você teria esses três cartões, estando eles acima desses outros bancos que não têm essa vantagem desses cartões. Então, se você consegue manter esses cartões ativos, quando eu falo vocês, é vocês que usavam o pão de açúcar e está sentindo uma falta de um cartão bom para acumular pontos. Então, neste caso, neste caso específico, você teria esses cartões que poderiam ajudar você a continuar o seu trabalho com pontos e milhas que você fazia. Agora, se você é um cliente e tem um cartão melhor do que esses que eu estou falando, logicamente que você não se enquadra a esse perfil. A live de hoje é qual? Para aquelas pessoas que queriam ter um cartão que seja um pouquinho melhor que o pão de açúcar hoje, na situação que está. Hoje o plástico do pão de açúcar pontua 1.5, o black pontua 2. Então, entre ter um cartão plástico que pontua 1.5, um black pontua 2. E ter um black pontua 2 por 1 real e um C6 Bank 2.5 por cada dólar gasto, essas seriam as melhores opções no mercado. Se você falar, eu quero um elo mais. Então, mas nós estamos falando de um cartão que seja mais ou menos um pouquinho agora melhor que o pão de açúcar. Então, eu não estou buscando cartão que seja de altíssima renda, o Aeterno, o Autos, The One, Dux, nada disso. Foi um cartão que é factível para qualquer um pegar o cartão. Por exemplo, o Alex, quanto que o Alex ganha? Salário 2 mil, 3 mil reais de salário? Ele tem o black do Itaú, varejo. Como que ele conseguiu? Ele transformou o cartão varejo dele nesse cartão. Então, se o Alex conseguiu, com uma renda baixa, ter o cartão black do Itaú nessas condições, você também pode. Então, se abriu para ele e ele conseguiu, por que você não conseguiria? Se ele não paga anuidade, por que você vai pagar anuidade? Eu trouxe para vocês três cartões que hoje no mercado não existem, nesse momento, melhor que esses três. Ah, mas eu queria um cartão mais... Tudo bem. Você fala assim, o C6 Bank, ele tem anuidade? Tem anuidade. Só que ele isenta por gastos mensais, R$ 8 mil, isenta, se você for cliente do segmento partners, precisando de um ano grátis. Então, tem custo? Tem custo. Mas, em termos de pontos, é os três melhores. Se eu falar atrás, pega o cartão grafite do Banco do Brasil. Tá, mas quanto que pontua esse cartão? 1.4? Divide por 5, 21, multiplica por 1.4. Quantas milhas você vai ganhar? Então, assim, se é para ter um cartão bom, esses três são os melhores. E aí, você teria essas condições. Cartões que você pode dobrar a pontuação. Então, nas condições atuais, esses três cartões, existe a possibilidade de você não pagar anuidade. Então, o Pão de Açúcar Black, o Pão de Açúcar Infint, desculpa, o Itaú Black, o Itaú Infint na condição de varejo, tá? Já o cartão C6 Bank Black, você teria a condição de isentabilidade dele nessas condições, tá? Tchau, 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 tchau.